O Procon RS lançou nesta sexta-feira o Observatório Estadual das Relações de Consumo. O objetivo é fazer um diagnóstico dos direitos do consumidor com pesquisas, estudos e indicadores. A cerimônia ocorreu no gabinete do governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, com a presença da secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, e de servidores do órgão. A importância desse observatório será justamente que esses dados serão coletados, ficarão à disposição tanto da população quanto dos órgãos de defesa do consumidor, e eles se sediarão na Escola Superior de Defesa do Consumidor, que nós temos no Procon. Por exemplo, nós já temos projetos apresentados pela Prefeitura de Porto Alegre sobre o superendividamento. Também estamos para receber projetos de universidades que têm interesse em alguns segmentos, como propaganda, publicidade, enfim, tudo que vier em relação de consumo poderá ser coletadas as informações e então dar conhecimento ao público e propor as políticas públicas em relação a esses dados. Legenda Adriana Zanotto